com hábitos que moldam os nossos amores. Porque nós não somos o que pensamos, nós não conseguimos praticar tudo o que queremos, mas tudo o que nós amamos, isso a gente se torna. O que é o culto? O que é o devocional? A vida em comunidade é Deus, através das liturgias, do culto, do devocional, treinando o meu coração para amar corretamente. Então, liturgia não é a sequência do culto, é o método pedagógico de Deus de reorientar os nossos amores. Então, a família de Deus também tem esse papel litúrgico. Por que a gente adora de olhos fechados, juntos, imaginando o reino vindouro, ou imaginando o que está sendo cantado? Porque um dia a gente vai sair do treinamento dos olhos fechados para a prática dos olhos abertos, todos juntos adorando o filho de Davi entronizado em Jerusalém.